Olá, rapaziada, eu sou o Fabrício do blog Hambúrguer Perfeito e hoje a gente vai falar de uma coisa que não é hambúrguer, como vocês já viram no título, mas é muito importante, faz todo sentido, está muito integrado no universo dos hambúrgueres, que é o nosso querido, amado, sensacional, milkshake. Se você na sua hamburgueria não tem milkshake, com certeza deveria ter. Milkshake é a bebida oficial do hambúrguer, mano, desde sempre a galera come hambúrguer e toma milkshake, come hambúrguer e toma milkshake. Agora eu vou chamar um cara especialista em milkshake, vem aí, mano, tudo bem? Oi, Fabrício, beleza? Beleza? Tudo bom? Eu conheço o João de velha data, né? Sim, sim. Já de açaí, hambúrguer, mas também aqui do nosso querido milkshake que está rolando agora. João, conta pra gente, mano, da onde veio essa sua pegada de querer? Cara, você criou um produto novo para se fazer milkshake nas hamburguerias, e aí tem uma galera que começou a me falar, Fabrício, estou usando aqui, pá, está legal, prova. Eu falei, não, da onde veio? É o João que está fazendo. Mano, conta aí a linha do tempo do creme americano, velho. A gente tem uma marca, Fabrício, de açaí, que é muito conhecida, que é o Magnífico. E a gente tem uma loja de rua, né? Além de fabricar o açaí, a gente tem uma loja de rua. Fica na zona norte, em São Paulo. Isso, na zona norte de São Paulo. E nessa loja a gente trabalha com hambúrguer também, e nós decidimos colocar milkshake. Isso tem uns quatro anos, mais ou menos. Dupla dinâmica, hambúrguer e milkshake. E nós fomos pesquisar como que faz um milkshake de verdade. E aí vem uma questão, que é uma coisa nova no mercado, né? Praticamente todas as hamburguerias que fazem milkshake utilizam sorvete de creme. E o creme, ele é um sabor. Assim como o morango, o chocolate, o creme, ele é um sabor. Então, quando você faz um milkshake de ovo maltine com sorvete de creme, o gosto do creme briga com o gosto do ovo maltine. Eles se misturam ali e tem um sabor diferente. E quando nós começamos a fazer os testes para colocar na nossa loja, a gente achou estranho, porque a gente falou, meu, essas grandes marcas de fast food americana não utilizam sorvete de creme. E a gente foi estudar com a nossa curiosidade, sempre inovando em produtos, como que faz de verdade um milkshake. E a gente foi estudar com o engenheiro alimentício e tudo mais. Foi a fundo mesmo, né? Perguntar para o pessoal que já tinha um conhecimento de como é utilizado nas hamburguerias americanas, nas casas de milkshakes americanas. E aí chegamos na forma do creme americano. O creme americano é um produto novo. Sim, sim. É um produto que a gente já tem ele há quatro anos, mas que a gente está vindo para o mercado com ele agora. Esse aqui é um pote de quantos litros? Sete litros. Sete litros. Vamos ver. Ah, ele tem uma textura bem suave. Posso? Posso. Aí você me fala o que te lembra esse gosto. Tá bom. Primeiro, é bom para cacete. Segundo, me lembra o sorvete de baunilha do McDonald's. Me lembra muito de fato. É um sabor que eu só encontrei no sorvetinho do McDonald's ou fast food. Que é aquele negócio bem americano mesmo. Sim, sim. Na verdade é essa. O creme americano... Acertei? Isso mesmo. O creme americano é a verdadeira base para fazer milkshake. Tanto que a gente até brinca com os nossos clientes. Entendi. Ele não é um sorvete. Nossa, maravilhoso. Ele não é um sorvete. Ele é uma base para fazer milkshake. Mas ele é tão gostoso que a galera fala, meu, pega um pote desse, senta na frente da televisão e come inteiro. O milkshake, ele começou com uma bebida alcoólica para adultos. Sei lá, não sei quando. Foi o Ray Kroc, né? O cara que comprou a marca dos irmãos McDonald's lá na década de 30, que colocou o milkshake na cultura do hambúrguer. Ou seja, transformou o milkshake em uma bebida para crianças e quase uma sobremesa também. Além da qualidade, você viu a questão da textura. A gente trabalha com creme de leite na fabricação. É um produto diferenciado. Cara, a textura é incrível. A questão do conceito mesmo. Porque assim, o brasileiro, ele tem o costume de usar o sorvete de creme para fazer milkshake. E o milkshake de verdade, ele é feito com creme americano. Com uma base. Sim, sim. Quando você faz um milkshake de Nutella, o gosto é 100% Nutella. Não tem briga de sabores. E assim, com o creme americano, você economiza no adicional. Por exemplo, você vai fazer um milkshake de ovo maltinho, milkshake de Nutella, que são produtos caros, você coloca uma quantidade menor e o sabor fica fantástico. Porque no sorvete de creme tem que pesar a mão na Nutella lá para o negócio... E às vezes acaba ficando um milkshake um pouco melado, entendeu? Você tem que colocar mais do adicional para sobressair sobre o gosto do creme tradicional. Com o creme americano, não. Ó, então a gente vai fazer para um copo de 400ml. São 5 bolas de creme americano. Boa. Galera, acho que milkshake, mano, o bagulho é top. 50ml de leite. Aí a gente coloca 30g do ovo maltine. O que a gente indica? Deixar um pouquinho no final, que aí depois que você bater, você joga ele e dá uma mexida com a colher. Certo. Presta atenção na cremosidade, Fabrício. É, mano. Aí você estava falando da questão do tempo. Qual que... como é que é a questão do tempo? No copo de isopor, com o creme americano, em média de 30 a 40 minutos, chega no cliente em uma qualidade top. Com licença. Malandro. Milkshake de verdade é assim, é grosso, é difícil de tomar, tá? Não é um leitinho batido com ovo maltine. Vamos fechar ele. Tem uma caneta aí, vamos marcar a hora. Meio dia e dez, com a Alice ao fundo aqui. Vou pedir para o João fazer outros sabores aqui para a gente provar. E depois eu volto com ele, para a gente ver como ficou, como seria no delivery, beleza? Então, João, mete bronca aí. E aí E aí E aí Olha o que o cara fez, né? Nutella, paçoca e morango, tudo com creme americana, aquela parada. Vocês me dão licença que eu vou tirar a minha máscara, meu Deus do céu. Você sente realmente o sabor da Nutella, né? Vamos ver o de paçoca, vai, peraí. A textura é incrível. E vamos lá então na de morango, que você fez com a calda. Sim, sim, então. Como é que é? Nós temos as caldas, né? Essa aqui é de morango em pedaço. A gente tem de chocolate também. E a gente trabalha com frutas vermelhas e caramelo toffee. Boa. Aí você mistura no negócio e tá feito. Que nem você fez isso aqui em morango. Sim, sim. Cara, e o bom também é que o milkshake ajuda no ticket médio das hamburguerias, né? Sim, sim, com certeza. Você pede e sobe ali o pedido da galera. O legal do creme americano, por ele ser uma base e você conseguir fazer diversos sabores, você não precisa utilizar muito espaço do seu estoque. Então, por exemplo, as hamburguerias hoje que trabalham, tem sorvete de creme, sorvete de morango, sorvete de chocolate, sorvete de paçoca, tem dez tipos de sorvete dentro do freezer. Com o creme americano é só ele e aí você mistura, desenvolve o sabor que você quiser. Então, pra finalizar, vamos aqui naquele do meio-dia e dez, que horas são neste momento. Meio-dia e quarenta e quatro, com a Alice ao fundo. Vamos ver como é que ele chega no delivery trinta e quatro minutos depois, certo? Legal. E... Legal aqui, Fabrício, a gente até pegar com a colher aqui, ó, pra ver. Mesma textura, mano. Ó a textura dele. Trinta minutos depois, olha a textura que ele tá. Sensacional. Se alguém quiser ter creme americana na sua hamburgueria, como é que consegue? Segue a gente lá no Instagram, arroba creme americano. Então, manda um inbox lá, o João mesmo que responde, já era. Manda um inbox lá, a gente responde, marca uma degustação. Aí o legal é que a gente fala pras hamburguerias, tem que conhecer, experimentar. Boa. Quer levar pro cliente experimentar, entender o conceito diferenciado aí. Que tem revolucionado o mercado. Sensacional. É isso aí, rapaziada. Pra quem chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilha com os amigos. Até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.